Música Olá, como parte do projeto Let's Rock em Oz, dia 8 de julho as bandas Mickey Junkies e The Badgles se apresentam no Sesc Osasco a partir das 6 horas da tarde. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados em toda a rede do Sesc. Música Olá, senhoras e senhores, nós somos os Mickey Junkies e eu gostaria de convidá-los para o show que faremos no dia 8 de julho, às 18 horas, no Sesc Osasco, dentro do projeto Rock em Oz, com a companhia dos sergipanos do De Bajos. A entrada é franca e o amor é garantido. A procura do cozinheiro mais consciente e sustentável do estado de São Paulo continua a volta do concurso que mobilizou mais de 580 amantes da gastronomia em sua última edição. O novo Sesc Chefe será definido em 5 fases, com disputas e premiações de julho a novembro. Quem busca o título deve realizar sua inscrição entre os dias 20 de junho a 21 de julho na página da competição. Cada candidato deverá encaminhar uma receita de sua autoria com descritivo dos ingredientes necessários, modo e tempo de preparo. As receitas selecionadas, assim como o princípio de julgamento de todas as disputas durante o concurso, levará em consideração o sabor, a apresentação, o aproveitamento total do alimento, redução de desperdício, se o prato é saudável e se não é preciso gastar muito para a sua elaboração. O concurso é voltado para cozinheiros amadores. Não é necessário ser estudante de gastronomia e não é permitido a participação de chefes profissionais. Estarão em jogo mais de 40 mil em prêmios, distribuídos ao longo de toda a competição. E você confere agora como fica o tempo com as informações da TV Climatempo. Todo o estado de São Paulo esfriou um pouco mais nesta quarta-feira. A capital paulista registrou a temperatura mais baixa do ano. O novo recorde foi de 8,6 graus pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Nos próximos dias, o centro da massa polar que está no oceano se afasta da costa do Brasil e com isso as madrugadas vão ficar menos geladas e as tardes mais quentinhas. Na grande São Paulo ainda vai fazer frio na madrugada desta quinta, mas não há expectativa de novos recortes. O sol predomina ao longo do dia, temperaturas amenas à tarde. Não há previsão de chuva. Na capital, mínima de 9, máxima de 20 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 8, máxima de apenas 19 graus. Em abril, o comércio varejista na região de Osasco eliminou 380 postos de trabalho. A retração é resultado de 4.122 admissões contra 4.502 desligamentos. Em 12 meses, foram eliminados 2.300 empregos com a carteira assinada. Assim, o varejo encerrou abril com 132,588 trabalhadores formais, o que representa um recuo de 1,7% em relação ao mesmo mês de 2016. As informações são da Pesquisa de Emprego no Comércio Varejista do Estado de São Paulo, o PESP, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o FEComércios SP. E você confere agora o quadro Giro no Estado da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Dessa vez, você vai saber um pouco mais como o setor canavieiro contribui para facilitar a regularização ambiental das propriedades paulistas. Nós entregamos dois mapas de ocupação do solo, um de 1910 e outro de 1886, que mostram a ocupação do solo no Estado de São Paulo naquelas datas. Isso e muito vai contribuir para a confecção do PRA, do Programa de Recuperação Ambiental. Porque, através da legislação do Código Florestal Novo, é possível que se consigam alguns benefícios da lei de acordo com a ocupação do solo em determinadas épocas. Então, se antes de determinada data a área já tinha cultura, não tinha mais florestas, ela ficaria dispensada de constituir a reserva legal. Aqui é um mapa que tem aqui o retrato da ocupação do Estado de São Paulo. Depois que nós fizemos o... tivemos o novo Código Florestal, nós tivemos o PRA. Nós estamos com um problema do PRA. O Ministério Público entrou com uma representação, está certo, contrário à Assembleia e ao Governo do Estado, arguindo inconstitucionalidade do PRA. E o Tribunal de Justiça acatou e suspendeu a vigência do PRA. Nós já representamos junto ao Tribunal, foi importante. Então, a nossa manifestação foi, como uma manifestação não só nossa, também apoiada pela PGE, pela Secretaria do Membê, uma manifestação do Governo. Só que, infelizmente, nós não derrubamos ainda a liminar. O Tribunal, mesmo que a manifestação da Assembleia é nossa manifestação do Governo, mas o Pleno não acabou. Mas o Tribunal está se comportando de uma forma muito preocupante para nós. Mas enquanto isso, a opção não se prepara para essa questão, não é? O principal problema hoje do agricultor é resolver o nosso problema de meio ambiente. Então, várias entraves, foi feita a lei, foi contada, foi aprovada a lei ambiental, mas, na realidade, ela ainda não está sendo executada. E o presidente da Câmara de Osasco, Alessandro Lindoso, o doutor Lindoso, convocou uma sessão extraordinária para hoje, na qual os parlamentares devem votar diversos projetos de lei. Entre eles, o que cria o bilhete único em Osasco, semelhante ao que já existe em São Paulo. A proposta é promessa antiga de ex-prefeitos e foi assumida também pelo atual chefe do Executivo, Rogério Lins. Para valer, a proposta precisa ser aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito. E entram em operação, dentro de três meses, 48 câmeras de segurança nas ruas de Osasco. A previsão é do prefeito Rogério Lins, que aguarda a conclusão da licitação para a compra e operação dos equipamentos. As câmeras foram retiradas das ruas da cidade no final da gestão passada, devido à não renovação do contrato do serviço. A retomada é uma aposta de Lins para reduzir a criminalidade na cidade, reforçando operações já realizadas em conjunto entre a Guarda Municipal e as Polícias Civil e Militar. Segundo o prefeito, os 48 postos abrangem a área que já eram monitoradas e também novos locais, determinados por meio de mapeamento dos índices criminais. A princípio, o monitoramento será feito na central que já existe na Prefeitura, mas há projeto de criação de uma nova unidade na Avenida Visconde de Nova Granada. E esse foi o Jornal Regional de hoje. Outras notícias a qualquer momento durante a nossa programação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri